E foi reajustado o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Ele vai passar de 0,38% para 1,10%. No imposto vale para compras de moeda estrangeira em espécie a partir desta terça-feira. A alíquota para compra de moeda estrangeira em cartão de crédito, de débito e pré-pago foi mantida em 6,38%. Com a mudança, o governo espera aumentar a arrecadação anual em mais de 2,3 bilhões de reais. Só para este ano, o acréscimo pode ser de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A diferença entre as modalidades e aí porque a razão pela qual não há a equiparação das alíquotas em 6,38% é de que são operações distintas e mercados distintos. Portanto, se chegou à conclusão que 1,10% seria já o razoável para que houvesse um equilíbrio entre as diversas formas de operação.